A partir de hoje vamos ter vídeos todos os dias até dia 20. É um desafio de Natal que eu me propus e que vocês podem usufruir. Olá meus queridos amigos, eu hoje venho e vamos falar sobre o blend Clarical. Este blend é espetacular porque a nível físico vai ajudar especialmente com as questões da mulher, em que vai ajudar a polarizar o nosso ciclo menstrual. É ótimo para nós começarmos a utilizar antes e durante o ciclo menstrual, porque vai nos ajudar a equilibrar as nossas emoções. Eu também gosto de utilizar sem ser neste período, não é? Porque me ajuda a equilibrar as emoções e por outras razões que também já vou falar à frente. Mas para quem tem as dores do período, vai ajudar com essas dores e também a não ter a expectativa que normalmente nós, pronto, devido ao nosso padrão e as nossas experiências, quando temos dores em relação ao período, já estamos à espera que isso vá acontecer futuramente. e este blend ajuda-nos a não ter essa, já essa projeção para esse futuro em que vamos ter essas dores e ao mesmo tempo ajuda-nos a relaxar e a acalmar, a libertar essas dores, que é ótimo. Além disso, também ajuda para pessoas que estão na menopausa, para pessoas, para mulheres que estão na menopausa, com os calores. E para quem não sabe, ele também ajuda com problemas de pele, com feridas. E eu adoro utilizar como perfume. Utilizo muito. Adoro, adoro o cheiro. Gosto mesmo. Além disso, ajuda-nos imenso a nível emocional. Eu gosto muito da vertente emocional deste blend, que também pode ser utilizado por homens. Porquê? Além de ajudar a equilibrar as emoções, vai nos ajudar a ter uns relacionamentos mais fortalecidos. Porquê? Porque vai nos ajudar a estar abertos emocionalmente, a estarmos vulneráveis e a vulnerabilidade é uma força. Portanto, quando nos entregamos a outra pessoa a nível emocional, a nível da nossa essência, de nós nós próprios, naquilo que nós realmente somos, estamos a aceitar-nos e automaticamente a outra pessoa também nos vai aceitar e vai gostar de saber quem nós somos realmente. E ao estarmos abertos, vamos também permitir que a outra pessoa esteja aberta connosco e vai fortalecer. Além disso, também ajuda a não termos receio da rejeição. Portanto, ajuda-nos a ser nós próprios. E também ajuda a aceitar o outro como ele é, com os seus pensamentos, com as suas opiniões e logo aí vai também ajudar a melhorar os nossos relacionamentos. Além disso, também ajuda, isto está para as mulheres, não é? é ótimo para a gravidez, para fortalecer o laço entre a mãe e a criança. E não só, depois também no trabalho de parto, também vai ajudar por causa desse relacionamento mesmo com a criança entre a mãe mais fortalecido. E após também. Portanto, meus queridos amigos, este óleo é ótimo para todas estas questões. É ótimo para nos ajudar a viver a nossa melhor versão. porque ao estarmos abertos a ser vulneráveis, também vamos estar abertos a receber o amor dos outros. E os outros vão estar disponíveis também para nos dar esse amor. E ao aceitarmos também os outros como eles são, claro que vai fortalecer todos os relacionamentos. Pronto, meus queridos amigos, assim eu vos deixo mais esta partilha em relação a este blend que é uma mistura de óleos essenciais criados pela Duterra. e espero que tenham gostado. E se gostaram, coloquem um gosto. Subscrevam o canal, se ainda não são subscritores, não é? Se vos interessar este tema dos óleos essenciais, sentirem-se em sintonia comigo. E até ao próximo vídeo, mas sempre com muito amor no coração e um grande beijão. Tchau, até ao próximo vídeo. Tchau, tchau.